Ai, eu sou o Fogo, meu nome é Cairone, eu sou a Onipa, eu sou a Tati e meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos, os Pequenegas Juntos nós somos os Pequenegas Nós gostamos de cantar, gostamos de dançar Temos o mundo inteiro no nosso quintal Sempre encontrando coisas novas pra brincar Todos os dias nós vamos voltar com os amigos nos Pequenegas Pequenegas